Bom, hoje eu me sinto rápido e frágil. Rápido e frágil? Então vai de Ike, é esses dois olhinhos aí na sua frente. Ike, eu... Dois olhinhos? É, dois olhinhos amarelinhos, assim. Tá do lado do Bucky, que é azulzinho, e do lado do escudinho. Achei, achei, achei. Aí arruma a arma dela, coloca uma mira que você gosta aí. Vou colocar uma mira assim, vou colocar. Coloca a mira maior que eu tenho, né? Avançar é isso aí. Vou botar reflexo, foda-se. Telescópico, telescópico avançado. Não, olha o caceta com o telescópico. Porque eu sou astrônomo, você... Pronto, aí. Valeu, Gustavo, pelas seis estrelas. Bruno Belling, Heili, Vinícius e Francisco por compartilhar. O Biel mandou 18 estrelas. O Igor e o Corey compartilharam. O Alfredo, o Victor e o Walter compartilharam. Ele tem um fone com um bom lixo. Sei lá, olha lá, é um abafador, velho. É um abafador, é? Não, é pra você não ouvir os outros caras. Não é, não é. O X faz o quê? Depois de... É cabine. Bird Box, o lugar silencioso. Vem aí, abafador. Tem uns caras entrando aqui, ó, nossa. Afabador. Afabador. Israel, nesse início, a gente gostou do carrinho, a gente tem que fazer avançar uma corrida. Tem que scan, né? A gente tem que scanar os caras, com que onde eles estão. Vamos denunciar a operação dos caras. Bolar a estratégia. Bolar uma estratégia. Era assim que era a Beta, mas a diferença é que eu não tava nesse lugar aqui na Beta. Não tinha isso. Ó, tem um Capcom nessa entrada que tá o drone do Patifio. Olha, eu tô dando um passeio de vestido aqui. Cuidado, cuidado na saída, porque tem os marotetes. O que que esse bichinho faz aqui que vocês me recomendaram? Ela vê dispositivos eletrônicos. O Patifio joga o boneco mais merda, boneco que ninguém... Não, é porque a IK é rápida, a arma dela é boa, de controlar o recoil, mas... Eu me pergunto se ele já usou alguma vez. Porra, várias vezes. O IK é bom pra caralho, pelo amor de Deus. Respect IK. Não, não, é bom pra caralho não, né? Bom pra caralho, bom pra caralho. Esse G aqui faz o que? Eu jogo coisas... Vem Dodora, vem Dodora. Olha, eu vou ficar atrás do Jamal aqui. Olha, tem gente ali, né? Tem homens ali, não tem. Vou colocar uma armadilha, Dodora, aqui, ó. Aí os caras não pegam a gente de surpresa. Olha, Dodora, você tem um buraquinho aqui, Dodora. Pega os caras aqui no buraquinho, Dodora. Que parada. Não quero ver. Tá morto esse cara de alta, tipo. Tá não, tá não, tá. Nossa! Que isso, ó! Isso aí, os caras tem arma e de batida, tá? Ah, eu não vi o cara, eu vi o negócio mexendo no usgo rosa. Tá na tua lado, tipo. É, não, é, não faz isso. Eu não percebi, eu não sei diferenciar uma cadeira de um ser humano nesse jogo aí. Ai, um dos meus negócio estourou, agora que eu me liguei. Ah, pidei, tô ali. Vai, Toddyn, não acredito. Vocês acharam uma bomba. Nossa, dá pra gente ensinar aquele spot pro Dodora, mano. Na defesa. Nossa, boa. Não era pra você ser... Não era pra você ser bom nesse jogo? É, hoje, hoje eu não tô sendo não. Hoje eu não tô sendo não, cara. Hum, é. Today is my day. Aham. Ai, não. Today is my day. Pode matar alguém, viu? Matei, matei na Claymore. Essa cabelera era pra ter morrido na bala. Surtudo do caralho. O pior é que você joga com esse boneco aqui, é que ele é meio inútil, né? Mas eu gosto de boneco de inútil, então tá valendo. Dá um tirinho só pra ela dar a cara, ô. Aí, vai, 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 vai. Nossa, que balinho. Aí entregou, entregou. Que golpe, que golpe. Nossa, o Toddyn tá muito nervoso, moleque. Vai. Vamos, mano. Vamos ensinar aquele spot lá pro Dodora. É, 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 a gente, cê sabe, Dodora, que quando esse jogo lançou, todo mundo ficava só lá dentro, se protegendo e tal. Aí a gente inventou um conceito que chama marotar. E agora a gente vai te ensinar como que marota no Rainbow Six Siege. Ai, meu Deus do céu. Ó, pra defesa, é... Putz, aí é difícil, hein, moleque. Pega o dock. O dock é bom. Dock de MP5. Dock, esse dock, o mediquinho de MP5. E coloca a mira longa nele. Ele é bom, ele é bom. É, ele é específico. E nos canos coloca, nos canos coloca compensador. Peraí, seu filha tá puta. Calma aí. Tem que ser rápido. Dois segundos, um segundo já. Não dá, cara. É muita coisa aqui, não dá pra fazer isso. É, tem que fazer antes do jogo. Tá, Lolo. Não, esse aqui é... Não, pelo amor de Deus, não confunda o Dodora com esse outro aí, não, gente. Esse Dodora aqui, o vídeo que ele tem na internet é um clássico. Chega aí, chega aí, Dodora. Que chama... Rapidão. Vem cá, vem cá. Vamos lá, vamos lá. Eu vou na esquerda, Andris. Você vai deixar... Eu deixei ele na direita, a gente vai na esquerda. O que é que é o meu botãozinho aqui que... Peraí, vem cá, Dodora. Vem cá, Dodora. Vem, Dodora. Dodora, segura a F na parede. Reforça a parede. Lá do patife. É. Lá do patife, eu aperto esse nó aqui, que é o 1. É, segura o F, segura o F, segura o F. F, segura o F, segura o F. Todo mundo tem esse negocinho aqui? Sim, todo mundo tem um. Todo mundo tem dois. Tem dois, tem dois. Ah! Vem aqui, Dodora, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Entra aí naquele buraco, na parede dele. Agora a gente entra aqui. Ai, meu Deus. O que vocês querem aqui? Peraí. Eu tô salvo, eu tô salvo, eu tô salvo. Tá pronto. Ah, isso é o que me interessa. Ninguém vai te matar. Não, ninguém vai te matar. Ah, tá de boa. Vou ficar aqui dentro. Caraca, tem Glashman. Pior que dá pra ficar no Zap, é bom, cara. Caralho, fazia muito tempo que a gente não fazia isso, velho. Caralho. Esse é o Rainbow Six que eu conheço e amo, gente. É esse, esse é o jogo. Será que tem Glashman? Não tem Glashman. Olha, caralho. Tá, tá vindo pelúcio que você não tava aqui. Eu BA todo mundo ali, mal. Ih, é todo mundo comer a vida. Ai, caralho. Ô, Tris, esse seu spin aí já vai matar uma galera, já. Eita, eita, eita. Caralho, tem a mão na asa, viu? Vem carregando. Caralho, o Dadori acabou de começar a gente a sacaimar ele. Tem nas costas também, tem nas costas também. É, finalmente pegar minha mão, sério. A gente vai fazer igual 3K e não vai mais falar com vocês por um bom tempo. Eu tô no zap, mano. Pra vocês ganharem aí. C4, apostas. Não vai dar aí, no Fax. Olha, eu não faço, mano. Caralho, não faz pra mim. Não, mas tava deitado, tava deitado. Caralho, no Fax, você tá só me dando orgulho, velho. O Dadori tá olhando a câmera. Olha, está ali, está ali, mirada. O que é que você arrumou, velho? Falei que tava o zap, velho. Não, não tem desculpa, não. Tem que me dar 7 kills, velho. Tá aí, tá aí. Vamos, no Fax, no Fax. Nossa, como que o Nofax não morreu? O cara cheio do meu lado. O Nofax tava assistindo na câmera ali separado, na escada. Onde tá o corpo da Ashe, ali na frente, na direita. Nossa. É o dos carregadores. Ah, é o Glass lá fora. Ah, não tem Glass. Não tem Glass. Como que não tem Glass? Ah, o Drift falou que não tem Glass. Eu olhei pela janela e não vi Glass, velho. Falei, não tem Glass na janela. Agora, 7 dias depois, é meio difícil. Dodora, agora abre sua câmera, abre sua câmera, abre sua câmera. Ó, o Glass entrando. Não, eu tô sabendo que... Eu tô procurando isso aqui, é saber que o que é, Zing. É uma câmera aí desse sentido. Abre ela, abre suas câmeras. Dodora, me ajuda, Dodora. Não, pera aí. O que eu faço aqui? Puta, Dodora, você vai ter que ganhar um round aí, mano. O que é que você... Eu não vou ganhar. O que é que eu sou dispositivo aqui? Aperte o 5. Abre suas câmeras, abre suas câmeras aí, pra você ver. Eu vou abrir câmeras. Ah, abri, cacete, isso é uma câmera. Pra você tem modo, aperta 5. Pra? Ah, abri a câmera, você acabou de colocar a cabeça. Daí, ó. Ah, isso aí, ó. Ah, ah. Ah, defusar bomba, Dodora, pelo amor de Deus, mano. Que defusar bomba, cara? Aqui, ó. Como é que dá barra dense nesse jogo aqui, ó? Barra dense. Não dá pra dançar, eu vou dançar aqui, ó. Ó, dá pra fazer treino de mira aqui, ó. Boa. Errou tudo. Parabéns. Boa. Boa. Cala a boca, tá certo, tá certo. Tá jogando o pé, tá jogando o mesmo. Olha aí. Meu bolsa, tá com o meu país, cara. Tá ali, ó. Tá saindo ali, ó. Olha lá, ó. Pink, pink, olha lá, ó. Pink, pink. A bomba vai explodir, sabe? Não vai explodir, isso aí os caras inventaram essa porra. Ó. Não vai mesmo que a gente tá ativando? Não vai não, cara. Não vai não. Olha lá, ó. Então? Tô vindo aqui, ó. Tô vindo aqui, ó. Tô vindo aqui, ó. Tô vindo aqui, ó. O cara procurando, né? É. Ah, Dodori, agora acabou, tá? Foi só a iniciação. É um... É o que a gente tem que fazer. Caraca. Vamos ver esse dia. Chega de brincadeiras agora, né, pessoal? Chega, chega de brincadeiras. Agora vamos jogar pra valer. Essa aí é boa. Ela tem uma flash que soja três vezes. É. Ela está... Ela está... Ela está... Não cega ela. Boto, você segura. Se você segurar o especial dela, você pega uma granada. Se você segurar e esperar carregar os três pontos, ela flasha três vezes. Pode três vezes, eu posso. É. Vai ficar cinco dias se você flashar. Entendi. This is real. Colocou mira ou se você não utilizasse outras bombas? Não. Pra quê? É embaixo. É sério, sai-se, né, mano? É embaixo? Uhum. Os caras querem jogar no fácil jogo, mano. Pra moral. Os caras querem jogar no jogo direito que é para você jogar. Tem que tomar no furo. O que eu quero jogar no fácil, velho? Mira, monitor ligado, sei lá, drone. O poder é muito antes cool, mano. Ué, ué. Os caras não, é Rocket League isso aqui. Agora, cadê a bola? Ô, Drizzy. Hã? Você comeu o McPicanha do McDonald's? Comi, eu não gostei do molho, não. Faltam dez segundos. Não dá, não. Qual foi? O que eu quis falar? Faltam cinco segundos. É bom pra cacete o lanche. Aquele queijo não tem aqui. Valeu. Não, o hambúrguer eu gostei mais daquele molho lá. Você não gosta dele, você não gosta de nada. Você não gosta do Big Shedder. Quem não gosta do Big Shedder? Você. Eu amo o Shedder. Tava falando pro Nofaxo hoje do Shedder. Você derrubou. Alguém pulou de um lugar alto aí e quebrou a perninha. Tá aqui, meu Deus. Me ajuda. Nossa, tu matou. Matei, porra. Obrigado. Ela tava estrenada também. Ninguém vai salvar o Israel lá, mano. O cara veio me salvar, mano. Eu caí num lugar alto aqui. Eu não sabia que quebrava as pernas. Ai, me socorre. Calma, eu vou ajudar vocês. Pega o Tupacite. O cara vai vir à direita, vai vir à direita. Grava aí, grava aí. Ah, morri pro... De cima, de cima, de cima, de cima. Ah, morri, velho. Na moral, mano, que a gente tomou essa surra na casual. Ai, que vergonha. Não é, mano. Hoje já vi que o dia vai ser bom, hein. O desativador não está mais sob sua guarda. Pesta um aliás. Ah, porque o Dodória morreu. Morri. O Dodória morri. Nossa. O Dodória se... Onde estão os caras? Alguém tem carro? Cadê as bombas legal, velho? Onde está a caveira em cima? Caveira arriba. This is real. This is real. This is real. 20 e a gente vai dando uma aquecidinha. Tá suave. Vem cá, é... Cadê o... Cadê o... As granadas que você joga e explode as pessoas? Aqui aí. Coisas mais fáceis, assim, sabe? Sem negócio de muito. Cadê o Soldier? Cadê o Soldier desse jogo? Tem que configurar o... Tem que configurar o equipamento, mano. O teu boneco. O Soldier? Cadê o Soldier desse jogo, mano? Tem o boneco e tem o arame. O Soldier desse jogo é... Mandar o Soldier desse jogo, velho. Sai da minha frente, não precisa de uma bola, não. É, vai, vai, vai. Vamos jogar... Vamos jogar for real agora. Vai. Não, isso aqui eu não quero, não. Isso aqui é o quê? Não, então, for real. Só cara de mal, isso aí, ó. Pega um boneco. Eu tenho um que é bom, né? Tá chanka. Não quero. Não quero, não quero. Não gostei. Não, né? A chanka é muito difícil pra você ainda, Gildo. É. Eu não gostei. Todos são difíceis. Todos são difíceis. Todos são difíceis. O... O Capcom é bom. O Capcom coloca... Ah, você sabe o Capcom, não tinha nada. Capcom, cara? É que você acha que eu lembro alguma coisa disso aqui? Ah, pelo amor de Deus, é verdade. Vai valer que eu não fico achando meus vídeos. Opa. É claro, é claro. Se nasce o seu é de verde. Deixa eu ver aqui. Tem duas bombinhas. Duas bombinhas. Tem um sapão em cima, não, né? Olha o drone aqui do cara, ó. Tô fazendo coisas legais aqui, mano. Não me interrompa. Fora da eficiência. Cinco segundos e contando. Vai ser glazing, hein? Pro... Provavelmente. Os inimigos localizaram... Que que é meu botãozinho agora? Fica... Tô em biribinha, até pode pegar e fazer esse, ó. Tá ligado? Eu não sei o que é biribinha. É uma bolinha explosivinha. Ó, o teu cinco, o teu cinco, ó. Vem cá, vem cá aqui nessa porta, ó. Tem que chegar na porta e colocar. Na altura que você quiser. Meu cinco? Tem o cinco, não. Tem o quatro aí. Ah, tá. Peguei o glass. Segura, segura o botão no mouse. Então, atrás? É o scroll? É o scroll? É, o scroll é fudido. Não vai funcionar, não. Eu tenho que mudar o botão. É só apertar o quatro. Aperta o quatro. Também não vai quatro. Não sei qual que é, não. Número quatro. Um, dois, três, quatro. Não vai quatro, não vai. Ó, ali, ó. Olha a barrinha. Ai! Acho que esse aí funcionou, né, mano? É, acho que esse aí é o três, cara. É, esse aqui, né? Esse aqui, não. Eu peguei o glass, tá? Eu peguei o glass, ó. Eu vou ter que mudar aqui, lá no option. Tô vendo tudo o fundo do avião, pelo jeito, né? Ó, bangaram. Cuidado, cê, não tô passando, brega. Black... Mano, Black Bridge, tá muito meado, velho. Ó, todinho. Pega aqui, ó, todinho, fudido. Pode pegar, mano. Vai pegar o Black Bridge de costa aí, ô, todinho. Tá com 10 de vida, mano. Tava na direita. Nossa! Tem um cara na... Eu não vi que aquele cara era um cara, mano. Ainda reto um agente... Porra, mano. Cara, aí tem... Eu tô mal vergonha nesse jogo hoje. Tô marcando... Marcando as costas faz meia hora. Agora que eu parei. Deixa eu mudar essa bosta. Quanto? Mais controlo... Ouço passos, ouço passos, mas não acho... Não ping, não ping, não ping, não ping, não ping. Quatro. Correu, correu. Tá lá no ping, pra de esquerda aí. Mas tem um ali, né? Pra esquerda. Ó, no ping, de novo. Ping real time. O inimigo, ó. O outro indefinido. Onde tá o Black Bear. Tio. Atrás de você, Pati. Boa. Inimigos eliminados. Missão vem desentida. Break. Tchau, baby. Almanzinho. Johnny Soda, obrigado a compartilhar, mano. Marcos, isso também é nóis, querido. Obrigado, Johnny. Marcos. Manda estrelas. This is real. This is me. Israel Mota. Vem comigo, porque é um sinal, isso pode te dar hora, mano. Rafael Baldo, valeu pelas 500 estrelas. Nathalie, por compartilhar. Agora eu tô... Não posso descobrir que eu posso confiar em ninguém. 500 estrelas, muito obrigado, mano. Não confiar em ninguém. Isso é louco, tio. Vocês tão nervosos. Eles nem... Eu queria ter a ela, mano. É cuzão que carregou nessa, né, não, moleque. Matheus, Rosana, faz o aniversário de três meses de acordo. Muito obrigado, Matheus. Vem se torna a bala, eu posso ter uma bala com a estrelas do Pai Soares. Obrigado pela 100 estrelas. É o Enrique, 500 estrelas, mano. É uma roquinha. Que isso, gente? O Jäger é um trem? Sabia não. 3,500 estrelas, velho. Que isso? Gustavo Henrique, 100 estrelas. Jäger. Mas, apesar do que eu mando Felipe. Obrigado, gente. Não é necessário, nunca, só nunca falo uma série de fogos. Israel, em três partidinhas, já virou pro place, confia. Secure... Pior que eu tô bem. Secure de o quê? Secure de minha mãe. The area. Secure de moda. Oca. De mamãe. Ô, Dodoro, o segredo da caveira é só jogar de pistola. A pistola dela tem 99 de dano. Ai, eu preciso disso. Ai, o teu skill especial, quando você aperta o 4... É, eu preciso disso, eu tô jogando jogo de tira, pra ter uma arma forte. Eu fudei, pô. Mano, todo mundo sabe que é a melhor arma que tem mais bala, velho. Migo, qual que tem mais? Cinco em contato. Não precisa ser disso. Que moleque, filho da puta, velho. Não é, não. Mano, eu tô falando, velho. Eu aqui de maior boa-fé, mano. Não, eu gosto de você, Toddy. Eu gosto de você. Mas isso é player-splained, cara. Glass. Ai, fudeu. Ai, 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 ai. Onde ele tá? Onde ele tá? Onde ele tá? Lá longe, lá longe no N. Tá no chão. No N, mano, muito longe. Porra, tô preso aqui em cima, velho. Cheguei aqui na beirada da cozinha. Vou te dar um doquinho. Chego. Peraí, cheguei. Muito obrigado, viu, querido? Ah, tá. Eu confundi o botão aqui, galera. Mas já passou. Tá lá ainda, mano. Ele tá lá ainda, Drizzy. Ele não vai sair de lá, velho. O que eu vou ver agora? Eu sou... Eu tô aplicando o... O ataque. Ah, eu não vi nada aqui. O que? Era o BLEM ou não? Não, era o Bucky dentro aqui já. Perto, embaixo do Todinho. Não, embaixo do Todinho não. Embaixo do Dodória. Tá de doze, Dodória? Não. Não tô de doze. Tá sim, tá sim. Não tô, não. Fodeu. Tá mesmo? Tô, não. Não, sai, não sai. Não pode sair, não pode sair, não. Quê? Ah! Tá de doze, sério? Estoura aqui em cima de doze. Ah, tinha um... O cara me viu aqui, velho. Não, o cara não viu, não. Tá. Sai aqui. Isso. Isso. Só pode tirar, pode ir. Você está sendo seguido. Jackal, Jackal, Jackal me seguindo. Jackal me seguindo. Ó, são dois ali. Blackbeard tá ali também. Tá vindo, avançando o corredor aí. Embaixo? Vou tentar parar esse. Ó, vinga. Nossa, o... Tem dock? Ah, que mentira, velho. Ah, mano. Nossa, a Twitch tá do... Dois de vida, Drez, a Twitch aí. Ali mesmo, você viu, né? Olha que interessante esse mapa. Também é o Blackbeard. Consegue me curar aqui do teu lado, Drez? O Blackbeard tá vindo aqui embaixo, mano. Tem três aqui embaixo comigo. Cuidado aí. Só recuo, só recuo. Ah, vou fazer aqui. Se alguém nesse quadro... Recuo, 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 recuo. Recuo, pega eles. Cuidado com... Cuidado com... O Glass tava me tirando daí, ô... Não sei o que tá passando. Ai, caralho. Tiro, tiro, tiro. Não sei da onde. É de fora, de fora. É de fora, é o Glass. Ó, tem no corredor ali. Entrou na bomba, ó. Ah, dá um... Eu tava no cantinho, velho. Um de vida, esse vida da puta, mano. Aonde ele tá? No final da janela do avião. Só dá uma bala nele. Ah, você tá tomando o Daudora do Glass da janela. Da janela de fora. Aonde? Vai por cima. Ah, eu já saí. Tipo, eu tomo da janela que tá fechada. Vai pra esquerda? Sim, sim. Só desse cara. Não, não. Isso, vai. Boa, boa. Vai ser no shill, no shill, no shill. Pra onde? Calma, calma. Ih, não. Pro outro lado. Que? Vai, 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 vai. Como é que anda no shill? Não, você tava no shill. Essa skill sua aí é o shill. Ah, tá. Não, eu sei. Mas eu queria saber sem o... Olha, eu tô com 5 de vida. É bom. Mas pode correr com a tua skill. Você tá sendo traqueado? Que isso? Ih, Jackal. Jackal. Tem um cara que vê seus passos. Vai ser marcado 5 vezes. Ó, acabei de pingar o Jackal. Ó, o Jackal tá... Acabei de pingar o Jackal. Tá dando o Bomb B já. Tá dando o Bomb B. Tá do lado. Boa. Boa. Tem mais com ele. Tem mais aqui, ó. Tem dois ali. Vai, Dodori. Vai, Dodori. Vai, Dodori. Tem mais um. É na sua frente, vai. Não dá shift não. Vai, Dodori. Pariu, véi. O Dodori mandou tirar um. Já tem o Man Caveira, mano. É porque eu jogo muito Metal Gear. É bem fácil isso. É da rip, véi. De cagada tudo. Gente, eu jogou muito, velho. Puta. Caraca, cara. Eu sabia o que tava fazendo. Com 5 de vida era... Com 5 de vida era...